O vídeo de hoje eu vou mostrar uma limpeza de pele com os produtinhos baratos que você encontra facilmente na loja americana na farmácia espero que vocês gostam vamos lá o que é a primeira coisa você bota uma tiarinha porque o cabelo não atrapalhe na hora de você fazer a limpeza a gente vai usar o shampoo da johnson bebê laranjinha porque ele vai trazer uma limpeza da pele e consequentemente paralelamente ele vai hidratar e a gente vai usar mas nessa esponjinha que eu mostrei e a gente vai botar uma uma coitinha bem direita e desce um pouquinho o seu rosto com água para poder ficar mais fácil para espalhar com a esponjinha aices vai para bem ó so pra a gente��는gate eu vou investir circuluição o Depois que você espalha bem no rosto Você vai Retirar toda essa Espuma da sua cara Depois que você tirou bem com a água Você passa um paninho Bem leve, dando umas batidinhas Não esfrega não, tá? Só umas batidinhas de leite Segundo passo é vir com o soro fisiológico Por que o soro? Porque a água da torneira tem cloro E esse cloro Ele tira as vitaminas Da pele Os minerais, o pH, tudo O cloro vai tirar Então o soro, ele vai ajudar A retirar todo esse cloro Que vem da água da pele, né? Pra não ficar ressecada E algo do tipo Então você vai colocar um pouquinho no algodão E vai passar na sua pele Todinha no seu rosto lindo e maravilhoso Limpando bem O terceiro passo A gente vai usar água micelar, tá? Esse aqui eu comprei na loja americana Por que água micelar? Por que? Além do O shampoo da Johnson Ele não tira todas as impurezas da pele A água micelar Ela vai mais profunda Ela tira resíduos Que o shampoo não consegue retirar Vou mostrar pra vocês Vocês vão botar um pouquinho No algodão Né? Um pouquinho mesmo E vai passando no rosto Eu não sei se dá pra vocês verem Porque a luz tá bem Ai Ai, acho que deu pra ver Aqui Dá pra ver um pouquinho Uma sujeira aqui Que ainda tinha o resíduo Depois Vocês vão utilizar Um creme Um hidratante facial Da sua preferência Tá? Eu costumo usar O Bepantol Derma Esse Ele dá uma hidratação Bem tensa Bem profunda E eu gosto Não deixa meu rosto oleoso Então você vai botar Só um pouquinho Do Do Bepantol Ou do hidratante Da sua preferência Tá? Você vai botando Um pouquinho No rosto E vai espalhar Nesse sentido Tá? Pra cima Na testa Pra cima Sempre Pra cima Além de ele hidratar Ele serve como protetor solar Também E pronto Você vai estar pronto Né? Você fazendo isso Todo dia Você vai ver Uma diferença enorme No seu rosto E eu espero Que vocês gostem Dessa dica Né? E Um beijo E o queixo Pra vocês Tchau 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 Tchau